A corrida para a colonização de Marte, revelações do Pentágono, e principalmente, um ex-chefe de governo importante da parte de tecnologia espacial de Israel, relatando a existência de extraterrestres. Todos esses episódios são recentes e carregados de perguntas como Por que as autoridades e os governos não abrem o jogo? Ou, o que os impede de revelar tais informações? E principalmente, eles já estão entre nós. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. E ative o sininho, ative o sininho e deixe seu like. Fique-se no tempo. Fique-se no tempo. Fique-se no tempo. E a touchdown! Welcome back New Shepard's first Human crew What What a flight Welcome back to Earth First Step Congratulations to all of you What a day What a day We're so grateful to everybody who made this spot Thank you Como se não bastasse a corrida pela colonização de Marte Nós temos inúmeras revelações do Pentágono a respeito principalmente Dos objetos voadores não identificados Que aproximadamente pouco mais de 30 anos Sem nenhuma explicação Vem tendo aparições pelo mundo todo Com vídeos inclusive que foram até mesmo filmados por amadores E principalmente com registros oficiais Que até então no momento não tem uma devida explicação Boa o suficiente até mesmo para convencer a nossa população Tudo isso Entre argumentos confusos talvez podemos dizer assim O governo talvez esteja cobrindo algo que realmente não queira que nós saibamos Ou simplesmente porque existem segredos que podem colocar em risco a defesa nacional De qualquer que seja o país que esteja com algum possível acordo com extraterrestres Notícia é, o governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs Objetos voadores não identificados no céu da Califórnia Tá aí, é real E ele tá aí voando pra você na sua tela Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano Afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos E eu imagino com medo também com a cena Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras Acredite É possível ver um momento muito rápido no vídeo O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono E as imagens estavam em sigilo Mas foram divulgadas pelo próprio governo americano no ano passado E as imagens estão tão feitas A tem que estar muito feita A partir de a bíblia E eu vou simplesmente Racer para lá Onde o qual eles têm os filhos De Aria 51 e as UFOs E eu vou superar tudo Para saber o que aconteceu Mas... você fez isso? Por isso você não será preso Mas é a primeira coisa que você vai fazer. Aliens não vão let it happen. Eles vão revelar o seu secreto. Eles precisam ter controlado. Você sabe que há muitas pessoas que vão examinar seus expressões aqui. Um... 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 E assim... Of course, so, did you look? Did you see? Did you... Explore? I, I, I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's, that's what we're instructed to say. The aliens won't let it happen. The aliens won't let it happen. And... You reveal all their secrets. You reveal all their secrets. They, they exercise strict control over us. And you look... They, they exercise strict control over us. I can't reveal anything. Oh, really? I can't reveal anything. Oh, really? Como se não bastasse a confusão, inclusive, do próprio Pentágono em trazer as informações e revelar, principalmente, documentos e registros a respeito de OVNIs, nós temos também um ex-chefe de governo muito importante, inclusive responsável pelo Diretório Espacial de Israel, que trouxe a informação de que temos, principalmente, uma espécie de acordo interplanetário com vida inteligente de fora da Terra. Em outras palavras, ele diz que existe sim extraterrestres e que este acordo já perdura por algum tempo. No dia 1º de junho, o Pentágono disse que iria liberar as documentações e registro a respeito de OVNIs, porém, ele acabou, inclusive, atrasando essas documentações, fazendo a entrega somente depois do dia 25, 28. Agora, a pergunta que não quer calar é, por qual motivo tanta enrolação e tantos problemas relacionados a simples documentos que poderiam ser liberados para nós? Infelizmente, tudo que eles têm a dizer é que estão investigando os registros, organizando, principalmente, os relatórios para poder fazer a entrega. A comunidade de ufologia está toda em cima deles neste exato momento, assim como também sempre estará e assim como eu também sempre estarei aqui trazendo essas informações para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber os próximos vídeos e muito obrigado pela sua atenção.